Você pensa que me deu trabalho de descobrir quem foi esse cara que fez o jogo sujo pra você? Que eu precisei ser inteligentíssimo pra procurar esse cara e encomendar um trabalho parecido, conseguir a ajuda da Virginia, da sobrinha dela. Depois foi só entrar no estúdio dele e copiar o material num pendrive. Agora você sabe a hora que foi mais engraçada? Foi o momento que eu tava lá escondido e eu passei um torpedo pra você marcando o encontro. Aí foi só ficar esperando você sair de lá, feito uma barata tonta, pro encontro inexistente, pra copiar o material. Claro que eu tava tenso, tenho adrenalina, mas... Foi muito divertido. Amor, eu vou te esperar lá fora. Qualquer coisa você me chama. E você é sério. Se precisar, eu te indico alguém. Pra te ajudar, sabe? A deixar de lado essas ilusões infantis. Você já é grande, né? Eu também vou. Ainda não. Agora não. Agora somos nós duas, Thais. O que que é isso? Cárcere privado? Você quer falar de crime? Espera um pouquinho, a gente já chega lá. Primeiro eu quero falar sobre o que você fez pra me separar do Daniel. E você caiu. Direitinho. Porque eu não sabia que existiam pessoas como você. Eu não sei de onde você tirou a ideia que o Daniel pudesse gostar de você. Mutreteira. Só eu não via. Porque gostava de você. Minha irmã. Mas você quebrou a cara. Ok, isso passou, tá? Eu quero ir embora. Espera! O que não passou foi o que você fez com o Evaldo. É crime, Thais. Da cadeia. Tem prova, tem testemunha. O Fred Navarro, pra quem você vendeu os brincos, dizendo que era de um designer que não existia. Brincos que eu vi no apartamento do Evaldo e depois na orelha da Nelly. Aí eu comecei a investigar. E olha, foi fácil, sabia? Você deixou todos os rabos de fora. O Fred não basta? Tem o Vidal. A pulseira. Como é que você sabe? Porque eu tava lá. Eu e sabe quem mais? O Evaldo. Nós dois escondidos, vendo tudo. Deu trabalho pra segurar ele, pra ele não meter a mão na tua cara ali mesmo. Thais. Eu não sei se o Daniel tem razão. Se você ainda não saiu da infância. Ou se você é tão vigarista que perdeu a noção. O Vidal, Thais. Amigo do Daniel. Amigo da Virgínia. Não foi o Fred que te indicou pro Vidal. Fui eu. Foi tudo a armação. Vocês armaram? É. Tudo combinado, Thais. E você na minha frente. Na frente de um diretor do Grupo Cavalcante. Da sobrinha dele. E do próprio criador da pulseira. Você disse que era de outro. Vendeu por 2.400 reais. Disse que foi por 800. E embolsou 2.000 reais. Estelionato com prova e testemunha. Quanto você acha que pega? Pelos brincos? E pela pulseira? Thais, você acha que era brincadeira? Que você ainda estava no colégio roubando namorado de amiga, colando na prova? Agora é cana, Thais. Cana dura. Quem sabe você não amadureça passando um tempo no presídio, né? Passa uma coisa. Passa o evado baixar numa delegacia e fazer uma ocorrência. Ele não vai fazer isso. Ele não pode fazer isso. Não. Não, né? De repente, não. Você tratava ele tão bem. Quem sabe ele não tenha pena em nome dos velhos tempos, você sempre tão carinhosa com ele. Chamando de bêbado, de inútil. Aí tem a namorada dele também, a Heloísa, que te adora. Você trata todo mundo tão bem, né, Thais? Eles. O vovô. Pra quem eu não disse nada pra poupar. Eu. Você sabe como fazer amigos. Vai ter muita gente querendo te ajudar. Eu não posso ir pra cadeia. E você vai pra onde? Me diz. Você sabe qual era a única pessoa que gostava de você, além do vovô? Eu. Eu queria muito ter uma irmã. Eu queria muito ter uma família. Eu te procurei. Eu te achei. Você foi atropelada. Eu fiquei culpadíssima. Cuidei de você. E você me usou? Você usou o meu carinho? Pra conseguir que o Daniel desse a concessão do restaurante pro Cássio? Pra você tirar sua comissão? Coisa pequena, né, Thais? Sempre tirando vantagem. Agora eu sei que foi isso que você fez a vida toda. Tirar vantagem. Paula, você não vai fazer isso. Você não vai fazer isso. Não. Você tem que me ajudar. Eu tô perdida. Não fala nada. Só me escuta. Vai ser melhor pra você. Olha, você só tem uma saída. Aqui ninguém mais acredita em você. Vai embora. Some. Você acabou. Vai pra um lugar, de preferência, onde você não conheça ninguém. Começa uma vida nova. Olha. Sai por essa porta. Sai, Thais. Sai. E não volta nunca mais. Eu vou. Mas você tá errada. Eu não tô acabada. 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 Eu tô acabada. Eu tô acabada. Eu tô acabada. Eu tô acabada.